Entrevista com o treinador Samuel Dias, o Botafogo que se prepara para o duelo contra o Votopranguense nesta terça-feira às 15h no estado de Santa Cruz, jogo que pode colocar o Botafogo com duas rodadas de antecedência nas quartas de final da Copa Paulista. Samuel, primeira pergunta para você, você tem falado de tirar alguns vícios do time, o principal deles é tornar seu time mais ofensivo e mais leve, com o Ariel, por exemplo, jogando pelo meio e o Walter no banco, é isso? A ideia dessa nova filosofia que a gente está começando a implantar no clube, nos treinamentos, essa situação de tirar alguns vícios, eu falo da gente ter um pouco mais a bola, da gente conseguir controlar o jogo um pouco mais, da gente criar alternativas e jogadas e construções para a parte ofensiva do jogo. A nossa ideia é sempre vencer os jogos, sempre procurar atacar o adversário, mas é claro que nós precisamos ter um pouco mais de inteligência, um pouco mais de ofensividade também, que é isso que a gente quer, que a gente vem trabalhando nos treinos, para poder alcançar o sucesso que a gente quer na partida. Então, essa situação de tirar alguns vícios, é normalmente isso que eu disse. E em relação ao Walter, como eu disse em uma entrevista anterior, ou o Edgar, ou o próprio Rafael também, que fazem as funções de centroavante, para cada jogo a gente quer colocar uma estratégia nova. Então, a gente pode usar o Walter tanto nessa estratégia que a gente vem fazendo durante os jogos, tanto o Rafael quanto o Edgar também, cada um com as próprias características diferentes. Então, a gente tem um grupo de muita qualidade, principalmente no setor ofensivo, e nós vamos, cada jogo, tentar encaixar da melhor forma, seja com qual jogador, porque todos têm um potencial gigante. Segunda pergunta, Samuel. Em quatro jogos como técnico do Botafogo, o time não sofreu nenhum gol. Não sofreu gol contra o Ituano e nos três jogos da Copa Paulista, contra a Velo Clube, no Clássico Come Fogo, e também na última partida contra o Votoporanguense. Aqui você acredita esse bom momento defensivo. Você adotou alguma estratégia diferente ou isso tudo é uma coincidência? Não, não, não é coincidência não. O grupo trabalha muito, a nossa ideia, a gente variou um pouquinho mais o nosso sistema defensivo, para deixar um pouco mais seguro, um pouco mais de coberturas também em todos os lados do campo, e principalmente no centro, que é a ideia. E isso aí vem desde lá de frente, com a marcação, com a pressão lá na frente no adversário, tentando colocar o pé na bola toda hora para criar dificuldade para o adversário. E também vem do entendimento dos atletas, eles estão conseguindo entender isso muito bem, inclusive os treinos que a gente vem fazendo de organização defensiva, as coisas têm acontecido, a gente tem ficado um pouco mais seguro nesse sistema, e a ideia é essa. Eu costumo falar que o melhor ataque é a melhor defesa, e vice-versa. Então, os jogadores estão comprando essa ideia de a gente ser um time mais protegido, mais seguro, e tentar controlar o jogo em todas as fases. Samuel, a terceira pergunta é, o Botafogo praticamente garante classificação, caso vença o voto poranguense novamente. Essa classificação chegaria antes do clássico come-fogo. Isso faz você pensar em jogar mais aberto, partir para cima do adversário de forma mais contundente, evitando a pressão por vitória no clássico? A gente sempre vai procurar fazer todos os jogos, buscando a vitória. Esse é o principal objetivo, seja dentro de casa ou fora. Claro, respeitando todas as equipes, é um grupo bem equilibrado. Claro que a gente tem que ter sempre o pé no chão, com muita humildade, respeitando o adversário, nós sabemos da qualidade que tem o grupo todo. Só que a gente vai procurar fazer o nosso jogo. Como eu disse, é procurar vencer todas as partidas. Eu tenho aí praticamente uma semana completa com o grupo. A gente tentou colocar um pouquinho mais de ideias para eles, de conceitos, da forma que a gente quer jogar. E a semana foi muito produtiva. A gente sabe que em 90 minutos tudo pode acontecer. Futebol é assim. Mas nós sempre vamos procurar, tanto dentro quanto fora de casa, procurar buscar o objetivo, que é a vitória sempre. Samuel, outra pergunta. No segundo tempo, o time do Voto Pananguense sufocou o Botafogo e por pouco não empatou. A torcida do Botafogo já cobra uma postura diferente há um bom tempo, bem antes de você começar a trabalhar como treinador do clube. No futebol de hoje, é difícil sempre atacar ou você pretende ser um diferencial? Como eu disse na resposta anterior, são jogos equilibrados. Vale lembrar também que a gente adotou uma estratégia no primeiro tempo, que era ser um pouco mais ofensivo com o Tavares. Só que no meio do jogo o Tavares sentiu uma lesão, por isso que a gente precisou trocá-lo. Ele sentiu uma contratura na panturrilha. E não ia conseguir jogar o segundo tempo. Porque a ideia era a gente manter a mesma proposta. Então a gente voltou para o segundo tempo com o Emerson, sendo um pouco mais defensivo para procurar os contra-ataques. E até por conta do calor, a gente veio de uma viagem, de um desgaste aí muito perto, no jogo no sábado contra o Ituano. A gente jogou na terça-feira, três horas da tarde. Isso aí pesa um pouquinho também para os atletas. A gente tem que procurar sempre vencer os jogos. E o nosso objetivo é esse. Sempre. A outra pergunta, Samuel. Você está dando uma grande oportunidade, você está tendo uma grande oportunidade para resgatar o modelo de jogo do Botafogo, esquecido nos últimos três anos. Você se acha capaz de fazer a equipe jogar de maneira ofensiva, se impor e voltar a ganhar mais, ao invés de perder quase sempre, em casa principalmente? Acho que quando a gente entra para jogar, seja jogos treinos ou até mesmo competição, que é o mais importante, o nosso objetivo é sim procurar vitória. Porque a gente vem conversando durante a semana toda com os atletas. Vale lembrar que eles têm comprado a ideia, eles estão fazendo as coisas fluírem da melhor forma, daquilo que a gente entende como futebol. E a nossa ideia é sempre essa, é sempre procurar vitória, procurar o objetivo, claro, respeitando todos os adversários, subindo de degrau em degrau, aos poucos, para colocar aquilo que o Botafogo é como camisa, como torcida, que é a vontade, que é a entrega, que é a raça, que é a alma, que é a qualidade técnica também. E a qualidade técnica a gente tem de sobra aqui no clube, e com os atletas. E as coisas vão acontecer. Nós estamos em evolução, vale lembrar que nós estamos em evolução. Nosso objetivo é sempre procurar ser agressivo no ataque, ser ofensivo. Então nós estamos em evolução. E a nossa ideia é a gente chegar sempre ao topo, com muita humildade, muito pé no chão, para alcançar isso. Samuel, última pergunta, para esse jogo contra o Botubaranguense, você não poderá contar com o John Everson, que está suspenso, você também não terá o Fabão, que está no departamento médico, além do Bruno Santos, e também do Hélio Paraíba, que está em transição. Já tem uma equipe definida, como que você vai trabalhar essa equipe, esse jogo contra o Botubaranguense? A gente tem a reapresentação na segunda-feira, e a gente tem mais um treino, para poder definir a melhor estratégia. Claro que a gente já tem algo na cabeça, mas quanto mais ideias a gente tiver também, e para poder executar da melhor forma. Então, a gente pode fazer algumas variações ali também, já que a gente não tem o John, a gente pode utilizar o Emerson, o Caetano, para fazer essa função, o próprio Djalma também, que está vindo, treinando muito bem. Então, a gente tem mais um treino para poder definir isso, e iniciar a partida amanhã. E aí